Um jovem casal do município de Soledade mostra que com dedicação e muito trabalho, a bovinocultura de leite pode ser um bom caminho para a realização de sonhos. Confira! Acreditar em um objetivo, planejar e trabalhar para a realização dos sonhos, foi o que moveu os agricultores Tadeu e Eloísa de Bona do município de Soledade. O casal que encontrou na bovinocultura de leite a geração de renda para a família, observa agora que o que começou em 2018 com 5 hectares de pastagens, 18 vacas e uma produção média diária de 12 litros por animal, hoje possui uma realidade bem diferente. Nesses quase 6 anos nós começamos a melhorar, fazer um melhoramento genético nos animais, aí a gente foi aumentando o rebanho, criando mais novilhas e conforme o rebanho foi crescendo, a gente precisou de mais hectares. Então hoje a gente já está trabalhando no inverno com 20 hectares de pastagem e no verão com 13. E hoje a gente está com 29 animais em lactação e tem um total de 55 animais no rebanho. E a questão do manejo, como é que é feito o trabalho com os animais aqui na propriedade? Os animais então são alimentados à base de pasto com suplementação no coxo. A gente faz duas ordenhas, a ordenha da manhã e a ordenha da tarde. Logo após a ordenha eles vão para a linha de coxo, onde eles recebem silagem e ração concentrado e depois eles vão para a pastagem novamente. Ao iniciar na atividade, Tadeu e Heloísa tinham uma meta bem definida no que se refere à produção de leite. Nós tínhamos na época uma meta de ter 40 vacas e uma média de 25 litros de leite, cada uma para estar produzindo mil litros de leite por dia. E no decorrer do caminho a gente não conseguiu chegar nas 40 vacas ainda, mas a meta a gente bateu, a gente com 29 vacas conseguimos produzir 1.020 litros no dia. 35.15 deu a média. Pelo rebanho ser a base de pasto, então acima de 30 litros já é bem complicado de segurar uma média boa. E a gente está muito contente de conseguir manejar os animais, ter uma estratégia e estar conseguindo chegar nessa meta aí. Há cinco anos atrás, quando vocês começaram, tu imaginava que seria um tempo tão rápido, tu achou um tempo muito demorado? Como que tu imaginou que seria chegar nessa média de produção? Quando a gente estava começando, nós fazíamos planos e achava que ia ir mais rápido. Só que a gente depende do clima, a gente está produzindo a céu aberto, a gente pegou anos de seca, teve animais que ficaram doentes, então teve animais que a gente teve que descartar, então nós não conseguíamos avançar no número do rebanho. Deu uma segurada, demorou um pouco mais do que a gente esperava, mas agora está tudo ok, tudo alinhado, tudo certo, e a gente está conseguindo bater nossas metas. Eles têm aí um plantel de excelentíssima qualidade, começaram com animais de baixa qualidade, foram adquirindo animais de propriedades vizinhas, de outros municípios, mas o que fez a propriedade dar um pulo, um salto de qualidade, especialmente a qualidade genética do seu rebanho, foi a partir do momento que eles começaram a fazer as inseminações artificiais. Então, com um gado que é conhecido da propriedade, o gado aclimatado, com as condições dessa propriedade, que conseguiram desenvolver e expressar o seu potencial genético. E falando em potencial genético, o Tadeu relatou que chegaram a uma média de 35 litros de leite por vaca, uma média. O que isso significa do ponto de vista produtivo? Olha, certamente eles estão ali no time superior, naquela camada de cima, na média de produção, não diria só da região, mas do estado, porque é uma média muito boa, ainda mais para animais que são criados a pasto, são criados de modo extensivo, não são confinados. É uma média muito boa e também, por eles terem esse gado criado à base de pasto, com suplementação, o custo de produção também é menor. Ela é uma atividade lucrativa. Em 2018, o Rio Grande Rural esteve aqui, na comunidade de Boqueirão do Butchá, para contar a história do Tadeu e da Heloísa. Hoje, quase seis anos depois, nós temos saborosas novidades. E foi na busca por superar cada dificuldade encontrada que surgiu a Intenso Laticínios. Como a nossa história começou em meio à greve dos caminhoneiros, que a gente tinha produção de leite dentro do resfriador e a gente não podia fazer a entrega, porque o nosso freteiro que vinha buscar vinha de Teutônia, a gente resolveu fazer os queijos, a gente viu a necessidade de legalizar a água indústria, de transformar aquela produção que vinha da cozinha de casa em uma água indústria, uma fábrica. Então, a gente foi até a Emater, na pessoa do Roger, que nos atende, onde ele nos instruiu em fazer um curso de laticínios, que tinha em Montenegro, na CETAM, da Emater, para ver se era isso mesmo que a gente queria, e para ver também como que funcionava a legislação. Então, a gente fez o curso, aprendeu todos os passos e viu o quanto é importante a gente ser legalizado e fazer todos os processos conforme é exigido. Então, para nós hoje, como a água indústria é legalizada, a gente acredita que isso dá segurança alimentar no produto que a gente produz dentro da água indústria, porque a gente garante para o nosso cliente que é um produto com qualidade e o processo é feito da melhor forma possível. É, foi nesse momento que nós tivemos um pouco de atuação maior aqui na propriedade, quando eles nos procuraram com uma ideia de não apenas produzir leite, mas também de comercializar, de fazer a transformação desse produto para a comercialização. E a Emater, então, deu o suporte necessário para eles iniciarem esse processo através das nossas visitas, visitas a outras propriedades, a realização de cursos no nosso centro de treinamento, cursos de agroindústria, cursos de gerenciamento. O Tadeu também fez curso de inseminação artificial para melhorar o rebanho e qualificar a produção. Então, esse foi o processo inicial ali, que eles buscaram e a gente, felizmente, tinha as ferramentas para ajudar eles nesse momento. A ideia de acessar o Programa de Agroindústria Familiar da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e investir em uma agroindústria surgiu a partir da produção artesanal de queijos. Mas foi devido ao planejamento que o primeiro produto lançado foi o doce de leite. Então, o doce de leite foi o nosso primeiro produto o qual a gente começou a produzir, pelo fato que ele não necessário, para transporte a gente não precisava de caminhão refrigerado, então a gente não precisava fazer um investimento, num valor um pouquinho agregado alto de início. Então, a gente optou por ele. Também pela parte da armazenagem dele ser mais fácil também. Mas como a gente viu que o doce de leite era um produto que nem todas as pessoas consomem, por causa do açúcar, a gente viu a necessidade de implementar um novo produto dentro da agroindústria. Então, a gente fez uma pesquisa de mercado, onde a gente viu que o queijo era um produto que sai bastante, que muitas pessoas consomem ele. E como o nosso queijo é um queijo bem diferenciado, pois ele é a base de iogurte, e não tinha quase esse queijo sendo produzido na nossa região, a gente quis investir nele, que foi o queijo que a gente aprendeu a fazer no curso de laticínios que a gente fez. E foi um sucesso. Com a agroindústria legalizada, o próximo desafio foi a apresentação dos produtos aos consumidores. E as feiras foram uma excelente janela de divulgação. Um ano passado foi o nosso primeiro ano de feiras, agora, em setembro de 2024, a agroindústria está completando dois anos. Foi um ano bem desafiador para nós, porque era um produto novo no mercado, era uma marca nova. Então, a gente sentiu um pouco de resistência dos clientes a virem até nós e conhecer o produto, experimentar os produtos. Mas, aos poucos, com muita simpatia, carisma, com um produto com muita qualidade, a gente foi conquistando os nossos clientes. E não foi algo surpreendente para nós. Então, esse ano, a nossa segunda expo direto deu o resultado que a gente tanto almejava, foi um sucesso. Vários clientes que a gente conquistou no ano passado voltaram a buscar o nosso produto, nos procuravam lá dentro do pavilhão da agricultura familiar, nos mandavam mensagem para ver se a gente estava lá que gostariam de comprar novamente. E foi um sucesso para nós. A gente vendeu algo que a gente nem imaginava que seria possível nessa feira. Então, a gente está muito realizado, o nosso produto está muito bem aceito pelos clientes de feira, pelos clientes que compram através de parceiros, pelos clientes que compram diretamente de nós. ele é muito bem aceito e está mostrando a qualidade do desenvolvimento de cada produto que a gente produz aqui. Então, até janeiro de 2024, a gente trabalhava com a expansão apenas para vender dentro do nosso município, que para nós foi um limitador muito grande, que por muitas vezes nos preocupou, porque como a nossa água indústria foi feito um investimento bem alto e tem produtos com muita qualidade, a gente queria expandir, a gente queria alcançar novos públicos, ter o produto em várias cidades, para os clientes que participavam das feiras, ter a oportunidade de comprar no pós-vendas. E a gente se sentia limitado. E quando chegou a concessão do celular de para nós em janeiro, foi um alívio. Foi mais um passo dado que a gente tanto almejou, porque nos permitiu, então, alcançar novos mercados e novas cidades para estar revendendo o nosso produto. Hoje, a gente já conta com nove cidades que revendem o nosso produto mais o nosso município. A Intenso Laticínios é um dos 403 empreendimentos que estão presentes no Pavilhão da Agricultura Familiar, na Expo Inter. Feira que teve início no sábado, dia 24 de agosto, e segue até o próximo domingo, 1º de setembro, em Esteio. E tem novidades para os visitantes. Então, há alguns meses atrás, nós estávamos pensando em produzir algum produto novo. A gente teria para desenvolver ou iogurte, ou doce de leite, ou queijo. E eu, como gosto muito de torta de limão, produtos com limão, pensando, veio a ideia do limão. Será que dá para fazer um doce de leite com limão? Então, eu fui atrás, pesquisei, achei o limão que eu queria, as raspas de limão, e fiz teste. Então, ele ficou cinco meses em validade para nós testar, ver se está tudo ok, para garantir a segurança do produto para o cliente. E deu certo. Ficou uma delícia, e nós vamos lançar ele agora na Expo Inter. E qual é a expectativa para participar dessa edição da Expo Inter, que marca também os 25 anos do Pavilhão da Agricultura Familiar, nessa que é a maior feira do Estado? Para nós, é uma expectativa muito grande, que nós vamos estar fazendo também dois anos de intensos laticínios. E como é a maior feira do Estado, a gente se sente muito feliz, muito privilegiado de poder estar participando uma feira que envolve todo o agronegócio do Rio Grande do Sul e todas as agroindústrias do Estado. Em cinco anos, muita coisa mudou na propriedade da família Adebona, fruto da dedicação e trabalho dos agricultores e da busca por conhecimento. Quando nós começamos, a gente sentia carência de conhecimento na atividade. Nós tínhamos bem pouco conhecimento e a gente estava tendo vários problemas. Então, a gente foi atrás da EMATER, que aqui em Soledade, que nos atendia era o Roger, ele atende até hoje, e nos foi orientado de como fazer piquete, de como trabalhar com os animais, melhoramento genético. Eu fiz um curso de inseminação também lá na EMATER e a gente foi juntando todas as peças, tentando errar menos em cada ponto para conseguir atingir a nossa meta. E qual a importância dessa tecnificação, então, desses cursos, desses aprimoramentos constantes? Porque vocês não pararam, né? Na verdade, vocês estão sempre nessa evolução. Qual a importância disso para o desenvolvimento da atividade? Eu acredito que sem conhecimento nós não tínhamos chegado nem perto onde a gente está hoje. Que o conhecimento te ajuda a tu chegar, tu criar teu plano, a tua meta, e tu conseguir atingir ele. A gente vê a grande importância, né? Porque os produtores, quando eles têm um acompanhamento continuado, aquele conhecimento que eles adquirem, né? Através de nós, da EMATER, de outras entidades e eventos que participam, eles continuam aplicando esse conhecimento na sua propriedade. Então, esse eu acredito que seja um ponto diferencial, porque o conhecimento sem aplicação, ele não é nada, né? Então, quando o produtor põe em prática aquilo que ele aprendeu, o sucesso na propriedade, ele vai aparecendo aos poucos. A sensação é de um sonho realizado, um sonho que foi muito batalhado, um sonho que foi árduo para ser conquistado, mas com muitos pés no chão, muita dedicação, persistência, resiliência. Eu e o Itadeu lutamos e hoje a gente vê a intenso laticínio ser o sucesso que ela está sendo. Então, um sonho e dever cumprido. E aí Tchau, tchau.